Após um imenso tsunami que destruiu toda a cidade, um grupo de sobreviventes precisa resistir ao ataque de um crocodila gigante, enquanto aguarda a chegada da equipe de resgate. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Crazy Tsunami de 2021, então preparem-se e é hora do Recap! Em uma praia no sudeste asiático, centenas de banhistas estão se divertindo, quando de repente, uma onda gigantesca se aproxima e todos precisam fugir. Pouco tempo depois, o tsunami chega à cidade e a água invade os estabelecimentos. Três minutos antes desse grande desastre acontecer, Peng está em um caminhão de transporte de crocodilos, que pertence à empresa Chayô. O homem e seu parceiro estão a caminho de Chinatau, quando são parados por um grupo de protestantes, que é formado pelos moradores locais. Os ativistas culpam as indústrias Chayô por cortar o fornecimento de água e eletricidade para sua região. Dentre eles está Shaohu, a filha de Peng, juntamente com alguns de seus amigos e vizinhos. Furioso, o homem tenta levar a jovem de volta para casa, mas Shaohu se recusa a acompanhá-lo, e afirma que agora, que já tem 18 anos, é capaz de tomar suas próprias decisões. Nesse momento, um terremoto acontece e um grupo avisa o tsunami se aproximando. Rapidamente, todos tentam fugir, mas são engolidos pela água. Minutos depois, os poucos sobreviventes procuram uma forma de sair daquele lugar alagado, e Peng está procurando por sua filha, quando o motorista do caminhão revela que o crocodilo que estava sendo transportado saiu de sua jaula. Quando encontram Shaohu, o homem verifica se a jovem está bem, e Sun Mao pergunta o motivo deles não terem recebido nenhum aviso alertando sobre a chegada de um tsunami. O rapaz desconfia que Chayô, o chefe de Peng, é o responsável por isso, e nesse instante, o crocodilo faz sua primeira vítima. Ao ver a mulher sendo devorada, Peng ordena que todos fiquem parados para que a criatura não possa detectá-los. Porém, quando nota que o monstrengo está nadando em sua direção, o motorista se prepara para atacá-lo, mas muda de ideia ao perceber que o crocodilo não conseguiu detectar sua presença. Então, ele se afasta lentamente, e nesse instante, a barra de ferro que está em suas mãos bate em uma grade de metal, e o barulho atrai a atenção do predador. Enquanto o homem é devorado, os outros sobreviventes tentam abrir a porta do mercado, e por pouco conseguem entrar antes de serem devorados. Ermal é o único a ficar para trás, pois tenta recuperar seus pertences, que ficaram na moto, e também acaba sendo eliminado. Depois de devorá-lo, o animal tenta invadir o supermercado, para eliminar todas aquelas pessoas. Mas é atacado, e o grupo se une para bloquear a passagem. Sendo assim, o monstrengo procura outra forma de entrar no estabelecimento, e vigia suas presas através de uma porta de vidro. Enquanto isso, na capital, os jornalistas pressionam Chayô para prestar ajuda às vítimas do tsunami, e o homem afirma que já enviou algumas equipes de resgate para a costa. Quando questionado sobre o que é aquele monstro tenebroso que está tentando caçá-los, Peng afirma que o nome do crocodilo é Gustavo, e por já ter devorado centenas de pessoas, ele ficou conhecido como o rei dos caçadores. Segundo Peng, seu chefe levou muito tempo para capturá-lo, e queria levá-lo a Chai Natal para torná-lo um marco da cidade. Ao ouvir isso, Sun Mao pega uma faca e afirma que irá eliminar aquele animal. No entanto, Peng o proíbe de sair, pois isso colocaria a vida do restante do grupo em risco. Caso o crocodilo consiga entrar quando Sun Mao abrir a porta, todos serão eliminados. Apesar disso, o rapaz continua decidido a seguir o seu plano e ameaça Peng para deixá-lo sair. Nessa hora, Chau Hu se aproxima para tentar acalmar seu amigo, e acaba levando um golpe no rosto. Furioso ao ver sua filha machucada, Peng ataca o homem e vai ajudar a garota. Devido ao nervosismo, Chau Hu começa a sofrer uma crise de asma, e o Dr. Shen tenta acalmá-la. De repente, todos escutam um barulho estridente e percebem que a porta de vidro começou a rachar. Então, Ziming pega um par de óculos de mergulho e coloca a cabeça debaixo d'água, para verificar o que está acontecendo. Só nesse momento, os sobreviventes se dão conta de que o crocodilo está tentando quebrar o vidro para invadir o estabelecimento, e chegam à conclusão de que a única chance de sobreviver é chegando ao segundo andar. Como todas as portas estão trancadas, o Sr. Lee tem a ideia de usar a tubulação para ir ao escritório do estabelecimento e pegar a chave. Nesse instante, Sun Mao se oferece para o trabalho, e o Dr. Shen afirma que irá acompanhá-lo, apesar dos pedidos de sua esposa para que ele não vá. Na esperança de encontrar um remédio para sua filha, Peng também decide ir atrás deles. Enquanto Sun Mao fica de vigia para evitar que o crocodilo se aproxime, o Dr. Shen vascula os armários, e após encontrar uma bombinha para a asma, ele a entrega para Peng. O homem então rasteja pela tubulação para dar o medicamento nas mãos do Sr. Lee, e pede que ele cuide de Shao Hu. Em seguida, retorna para o escritório e aguarda enquanto Shen procura pela chave. Após encontrá-la, o médico sobe as escadas e retorna para a tubulação. Sun Mao está logo atrás dele, mas percebe uma movimentação na água e se prepara para o ataque. Nesse momento, o rapaz é abocanhado pelo crocodilo, e Peng ajuda o Dr. Shen a subir. Porém, antes que o médico pudesse chegar a um local seguro, Gustavo morde suas pernas e o arrasta para a água. Apavorado, Peng se arrasta de volta para o armazém, enquanto tenta se esquivar dos ataques daquele animal monstruoso. Quando reencontra o restante do grupo, ele precisa dar a terrível notícia de que seus companheiros não conseguiram sobreviver, e a Sra. Shen entra em desespero ao descobrir que perdeu seu marido. Apesar de saber que centenas de pessoas estão precisando de socorro, Chaio está almoçando tranquilamente em sua mansão. Nesse momento, sua secretária chega com a notícia de que o crocodilo que ele capturou estava a caminho de Chinatau, quando foi pego pelo tsunami, e agora está à solta, eliminando todas as pessoas que cruzam seu caminho. Ao invés de se preocupar, o homem fica feliz com a notícia, pois descobre que todos aqueles que estavam se opondo a ele numa manifestação se tornaram presas do animal. Então, Taná diz que seu chefe recebeu uma ligação importante, e passa o telefone para que ele possa falar com um parceiro de negócios do exterior. Quando escuta a voz do empresário, o americano afirma estar orgulhoso da forma como Chaio lidou com seus opositores, pois usou um desastre natural para se livrar deles. Algumas horas se passaram, e Peng está convencido de que seu chefe enviará uma equipe para resgatá-los. Quando vê alguns caras se aproximando em um bote, todos começam a bater na porta de vidro para pedir ajuda. Porém, os dementes estão mais interessados em saquear as lojas ao redor, do que em salvar os sobreviventes. No entanto, quando um dos membros da equipe de resgate se aproxima do estabelecimento, o monstrengo o ataca, e Sha'u corre para retornar ao barco, mas também é devorado no caminho. Shei é o único sobrevivente, e tenta remar para longe, porém o crocodilo ataca seu barco, e quebra o vidro do supermercado, abrindo uma passagem para que ele possa entrar. Em seguida, Gustavo destrói a embarcação, e Shei cai na água. Em meio ao desespero, todos abandonam o estabelecimento. Ao invés de acompanhar o restante do grupo, a senhora Shen decide ficar para trás, e fecha a porta, na tentativa de prender o animal lá dentro, junto com ela. Dessa forma, a viúva consegue tempo, para que seus vizinhos possam escapar. Do lado de fora, enquanto tentam resgatá-la, seus amigos escutam a mulher sendo devorada, e veem seu sangue escorrendo por baixo da porta. Quando todos estavam prestes a perder a esperança de sobreviver àquele desastre, Peng escuta um helicóptero se aproximando, e eles sobem no terraço de um prédio, para pedir ajuda. Imediatamente, o grupo é visto pelo copiloto, que pretende dar início ao resgate. No entanto, o piloto recebe uma ordem do Sr. Chayô, ordenando que ele retorne imediatamente, e decide obedecê-la. Furioso com a atitude de seu parceiro, o copiloto decide gravar um vídeo dos sobreviventes, pedindo ajuda, e planeja levar essas imagens para a mídia. Confusa, Shao Hu questiona o motivo de terem sido abandonados, e Peng afirma que não deve haver mais espaço no helicóptero, porém a equipe logo retornará para resgatá-los. Como está chovendo muito, o grupo precisa encontrar abrigo, e vai para o segundo andar de uma casa, para que todos possam passar a noite. De repente, Xie entra no quarto, e informa que o nível da água está subindo, o que facilitará a chegada do crocodilo. Sendo assim, o Sr. Li diz que a única esperança que ele estende sobreviver, é chegar à caixa d'água, que abastece a região, e que por sorte, não fica muito longe dali. Após amarrar uma pedra na extremidade da corda, Xie tenta arremessá-la na caixa d'água, mas não obtém sucesso. Então, Ziming decide tentar a sorte, e acerta em Xie o seu alvo. Rapidamente, Xie amarra a outra extremidade da corda, em um cano de metal, e Peng é o primeiro a atravessar, arrastando seu corpo pela corda, até chegar ao outro lado. Durante o percurso, o homem perde seu sapato, e quase cai na água, mas consegue se agarrar novamente, e chega à torre em segurança. Em seguida, é a vez de Shao Hu atravessar, e a jovem sente grande dificuldade, de se arrastar pela corda, em meio à chuva. Especialmente depois de perceber que o crocodilo, está logo abaixo, esperando para devorá-la. Quando percebe que a água está subindo em alta velocidade, Xie se desespera, e após derrubar o Sr. Lee, se agarra a corda para atravessar, mesmo sabendo que Shao Hu, ainda está na metade do caminho. Imediatamente, Ziming ajuda seu pai a se levantar, e o velhote segura a corda, para impedir que ela se parta ao meio. Do outro lado, na torre, Peng segura a outra extremidade, e fica furioso ao ver que o demente, está tentando derrubar sua filha, para poder atravessar. Devido ao peso dos dois corpos, a corda acaba se desamarrando, e Xie cai na água. Shao Hu também está prestes a cair, mas o Sr. Lee e seu filho, conseguem agarrar a corda, e erguem a jovem. Nesse momento, Xie se debate na água, e grita por socorro, atraindo a atenção do crocodilo. Não demora muito, até que o rapaz seja atacado, e seu corpo é despedaçado pelo animal. Novamente, Shao Hu consegue se pendurar, e com a ajuda de seu pai, é capaz de chegar à torre. Um novo tsunami está se aproximando, e só há tempo para mais uma pessoa atravessar. Então, o Sr. Lee convence seu filho a ir na frente, com a promessa de que logo irá encontrá-lo. Apesar de sofrer com a despedida, Xie Min decide obedecer ao seu pai, e sobe na corda, com o objetivo de chegar ao outro lado. Enquanto isso, o Sr. Lee usa todas as suas forças, para puxar a extremidade da corda, e impedir que seu filho caia na água. Agora, o velhote é o único que falta atravessar, e seus amigos insistem, para que ele tente se salvar. Mas, Lee sabe que não há mais tempo. E antes de ser levado pelo tsunami, pede que Peng proteja seu filho. Com o vazamento das imagens, dos sobreviventes pedindo ajuda, o senador é pressionado pelos jornalistas, para tomar alguma atitude. E Chai Oh é acusado pela mídia, de causar a morte dos moradores de Chinatown. Quando percebe que está afundando, junto com o empresário, o senador envia uma nova equipe de resgate, para salvar os sobreviventes. Nesse momento, Taná se aproxima, e revela que devido aos boatos, o preço das ações da empresa de Chai Oh despencou. Então, o empresário ordena que sua secretária, encontre o homem, que aparece no vídeo, para torná-lo testemunha da nova história, que ele pretende contar, com o objetivo de limpar o seu nome. Já fazem várias horas, que o trio está na torre debaixo de chuva, aguardando ser resgatado. E Chai Oh começa a acreditar, que eles não conseguirão sobreviver. Apesar da situação desfavorável, seu pai continua convicto, de que muito em breve, eles estarão salvos. E promete que ainda viverá por muitos anos, para ver sua filha entrar na faculdade, se casar e ter filhos. Minutos depois, enquanto Peng tenta consolar a jovem, outro helicóptero se aproxima, e dessa vez, o piloto joga uma escada, para que o trio possa subir. No entanto, quando os sobreviventes estão prestes a chegar na aeronave, o crocodilo aparece e agarra a corda. Imediatamente, o animal mergulha, e puxa a escada com ele, para dentro d'água. Nesse instante, a aeronave se desestabiliza, e começa a perder altitude. Nesse momento, o trio se solta e cai na água. Enquanto mergulham, eles avistam o helicóptero explodir, e Peng desmaia. Quando acorda, o homem está dentro de uma ambulância, ao lado de seu chefe, e pergunta onde Shao Hu está. Nesse instante, o senhor Chaiô, afirma que Peng poderá ver sua filha em breve, porém, precisará fazer um favor para ele primeiro. O empresário, então, diz que seu funcionário, terá que assumir a responsabilidade, por cortar o sinal, e atrasar o aviso sobre o tsunami, para os moradores da região de Chinatown. Além disso, Peng também terá que se responsabilizar, por libertar o crocodilo, que causou inúmeras vítimas, durante a inundação. Ainda confuso com o que acabou de ouvir, o homem não aceita o acordo, mas Chaiô afirma que esse é o único jeito, dele rever sua filha. Por fim, promete que após fechar aquele acordo, Peng receberá uma quantia em dinheiro, capaz de cobrir suas despesas, para o resto da vida. Quando chegam à capital, o empresário é recebido como um herói, e aclamado por uma multidão, que o admira por salvar inúmeras pessoas, que sobreviveram ao tsunami. Ao ser questionado, a respeito do monstro devorador de humanos, Chaiô afirma que seus homens, foram capazes de capturá-lo, e mostra à multidão, o crocodilo preso em uma jaula. Em seguida, apresenta para todos, o culpado por libertá-lo. Nesse momento, Peng tem a oportunidade, de se apresentar, e afirmar ser o homem, que estava pedindo socorro no vídeo, que viralizou na internet. Ele começa seu discurso, se responsabilizando, pela fuga do crocodilo, e pelo desligamento da torre, de sinalização de Chai Natal. No entanto, logo depois, afirma que o verdadeiro culpado, por tudo isso, foi Chaiô, que fez de tudo, para que Chai Natal, fosse desabitada, para que ele pudesse, tomar posse da região. Nessa hora, um áudio é emitido, pelos alto-falantes da cidade, e revela uma conversa, que o empresário, teve com Peng, na qual ele o ameaçou, e coagiu seu funcionário a mentir. Imediatamente, o senador sobe no palco, e revela estar por trás, das gravações. Em seguida, ordena que os policiais, prendam o demente. Porém, antes de ser algemado, Chaiô toma uma atitude, desesperada, e através de um controle remoto, abre a jaula, onde o crocodilo está preso. Apavorada, a multidão se dispersa, e as pessoas precisam fugir, para não serem devoradas. Antes que Chaiô fosse preso, Peng pergunta, onde sua filha está, e o empresário afirma, que ele foi o único sobrevivente. Enquanto o crocodilo, corre pelas ruas da cidade, espalhando o caos, por onde passa, Peng está de luto, por descobrir, que perdeu sua única filha. Nesse momento, o homem tem a ideia, de usar o rastreador, de seu celular, para tentar localizar, o relógio de Zimin, e descobre, que ele está, a poucos metros de distância. Ao acordar, Xiaohu não faz ideia, de onde está, e caminha com dificuldade, para verificar, se Zimin continua vivo. Apesar do ferimento, em seu abdômen, o rapaz ainda está respirando. Então, ela começa a gritar, por ajuda, pois escuta algumas vozes, vindo do andar de cima. De repente, Xiaohu ouve um barulho, e percebe, que alguém está se aproximando. Então, tenta acordar seu amigo, para que ambos possam fugir. Como Zimin não se levanta, ela decide arrastá-lo, para um esconderijo, e se surpreende, ao ver seu pai, se aproximando. Imediatamente, a jovem corre, para abraçá-lo, e pede sua ajuda, para levar Zimin, para o hospital, pois ele está gravemente ferido. Quando estão prestes, a sair pelo túnel, pai e filha, escutam um crocodilo, se aproximando, e tenta se esconder. Acreditando que está sozinha, a fera se deita, para descansar, e a dupla, rasteja lentamente, com Zimin nos ombros. Eles estão prestes, a conseguir escapar, quando o monstrengo, percebe sua presença, e tenta atacá-los novamente. Porém, mais uma vez, o trio consegue escapar, e fica cercado, atrás dos canos de esgoto, enquanto Gustavo, tenta devorá-los. Nesse instante, Peng diz que irá distrair o animal, e pede que sua filha, fuja com Zimin. Chowu, tenta impedir o seu pai, porém o homem, está decidido a salvá-la. Mesmo que para isso, ele tenha que arriscar, a própria vida. Afim de honrar o sacrifício de seu pai, Chowu reúne forças, para fugir com seu amigo, enquanto o braço de Peng, é abocanhado pelo crocodilo, que consegue arrancar o membro facilmente. Após devorá-lo, Gustavo vai atrás da garota, e Peng, mais uma vez, se levanta para defendê-la. No entanto, antes que ele pudesse golpear o monstro, a criatura o arremessa para longe, com sua cauda, e o homem desmaia. Então, com o objetivo de salvar a vida de seu pai, e eliminar o crocodilo, Chowu pega uma barra de ferro, e usa o objeto para perfurar o crânio do animal, durante o ataque. Agora que o predador foi destruído, a jovem tenta reanimar o seu pai, mas Peng não acorda. Aparentemente, Chowu é a única sobrevivente, e se desespera ao perceber que perdeu todas as pessoas, que mais amava. Nesse momento, a garota se lembra dos bons momentos que viveu, ao lado de seu pai, e se arrepende de tê-lo causado tantos problemas. Doze meses se passaram, e Zimin passou a morar com Chowu. Juntamente com Peng, os três sobreviventes formam uma família, agora mais unida do que nunca. Como planejado, Chowu conseguiu entrar para a faculdade, e seu pai pôde estar presente, nessa nova fase da vida da garota. Ao olhar para uma foto na parede, Peng se lembra de todos os amigos que perdeu no tsunami, e sente gratidão por ter vivido bons momentos, ao lado daquelas pessoas. É galera, o que vocês acharam dessa história, e qual estratégia vocês usariam, para sobreviver ao ataque de um crocodilo gigante, durante um tsunami? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.